Ora pessoal, agora chegou a hora que vamos bater um bocadinho de ginástica, está bem? Está combinado ou não? O que é que vocês jantaram? Cozido à portuguesa, à noite. Então pronto, vamos lá para a ginástica. Ah, estou a jantar de grãos. Estou ali a ver. Foi isso, não foi? Não. Vai lá pessoal, então vamos lá dar-se a resta de música. Para todos vós. Estava de ser cigano, parada na caravana, Os meus filhos ao lado Irem cantando, cantando e sempre dançando E sentir também o orgulho O orgulho da minha tia Irem cantando, cantando e sempre dançando E sentir também o orgulho O orgulho da minha tia Se ir-se ciga é ser honrado É ser fiel e ser dotado É ser alegre sentir Irem cantando, cantando e sempre dançando E andar de feira e pareira Para vender a sua vida Irem cantando, cantando e sempre dançando E sentir também o orgulho da minha tia Irem cantando, cantando e sempre dançando E sentir também o orgulho da minha tia Irem cantando, cantando e sempre dançando Irem cantando, cantando e sempre dançando E sentir também o orgulho da minha tia E sentir também o orgulho da minha tia Quero ver, vá lá! E sentir também o orgulho da minha tia Olha! E sentir também o orgulho da minha tia Olê, olê Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olê, olê Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano E vim cantando Cantando e sempre dançando E senti também o amor puro A boca da minha filha E vim cantando Cantando e sempre dançando E senti também o amor puro E a minha filha Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Blá, 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 blá Olê Olê